Hum, mais um grande ator é demitido da TV Globo, Dantão Melo, após 37 anos. Bloco social, começando. Oi gente, o ator Dantão Melo, visto recentemente na novela Um Lugar ao Sol, agora está fora da Globo após 37 anos de Plim Plim. Vai fazer uma superprodução, Bionicos, um filme da Netflix, liderado pelo cineasta Afonso Poiarte. Tudo certo com o irmão Celto Melo para viver um dos principais papéis desse projeto. Dantão Melo estava na Globo desde os anos 1980, quando estrelou A Gata Comeu. Foram mais de 20 novelas e séries e muita gente não acreditava que nem ele, nem o irmão Celto Melo pudessem deixar o Plim Plim. E aí, gostou da notícia? Curte, comenta, bloco social, tchau, tchau.